Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues. Conforme eu prometi para vocês no bloco no início do programa, eu falei que a gente estava gravando aqui no Seduc, hoje as matérias foram todas feitas aqui, por quê? Porque o Ricardo Lompizani ia hoje harmonizar um vinho, um vinho especial de Santa Catarina que vocês vão conhecer, junto com o nosso chefe de cozinha aqui do Seduc, de Jaume, que está preparando uma massa, né? A gente fazer um grande, um original, que deve ser feito um Fetutine Alfredo. Fetutine Alfredo, olha só, e nós estamos aí com a presença inclusive do Fernando Lino, que não vê a hora de saborear o vinho e a massa, né Fernando? O Fernando virou um, existe o, como é que a gente pode falar? Não, líquido. Não, não. Não, fila boia mesmo, tem jeito, você lembra fila boia. Eu estou tentando pensar em francês, italiano aqui. É boiê, nosso amigão Fernandê. Bom, mas é assim, nós estamos aqui hoje para falar de um vinho maravilhoso, nós vamos entrar no mundo dos vinhos de Santa Catarina. E eu, o Pizani conhece tudo de Santa Catarina porque tem uma vinícola lá, né Pizani? Graças a Deus, hoje eu trouxe a joia dos olhos nossa, o Malbec 2011. Melhor safra. Melhor safra da história do Brasil. Santa Catarina principalmente, é um ano que deu tudo certo. 12 e 13 já foram um desastre. 12 a gente teve a geada negra e 13 teve neve. 2011 deu tudo certo e essa foi a nossa primeira safra de Malbec e os vinhentos que estão crescendo melhor na nossa região ali, que é a região de Tangará, Monte Carlo, o meio oeste catarinense um pouquinho mais a norte da tradição ali dos vinhos catarinenses, que é São Joaquim, Urubici, onde é que tem a vila, onde é que tem da vila do meu amigo Zé Carlos Freitas, a Pericó do Vander, o pessoal da Malbec. Quantas vinícolas tem hoje lá, Pizani? Alguentora de 35, 36 vinícolas. Existe uma associação? Existe, a Cavitz, que é a Associação dos Vinhos Finos da Altitude de Santa Catarina. Eles se uniram para fortalecer essa produção. São grandes empresários, são desembargadores, que tinham paixão pelo vinho. e pessoas que entendem muito, que é um dos únicos membros do clube do vinho do Porto, de Portugal no Brasil, hoje produz vinho na região de Campos Novos, ali um pouco ao sul da gente. Então, a gente está engateando, claro, ainda estamos um pouco atrás do Rio Grande do Sul, porque eles têm anos à frente da gente, mas aos poucos a gente está conquistando nosso espaço, inclusive a gente vende uva para o Rio Grande do Sul. Hoje a vinícolas de vocês está em que região, Pizani? A região da Serra do Marari, entre os municípios de Monte Carlo e Tangará. Quais uvas vocês hoje plantam? Além da Malbec, tintas, a gente tem a Cabernet Sauvignon, tem a Merlot e está tentando plantar Pinot Noir. Opa, olha a ousadia aí. A ousadia. Pinot Noir é a uva mais difícil que existe de pintar, que é a mais delicada. Ela é suscetível a qualquer probleminha que dê. E brancas, nós temos a Chardonnay. E hoje, a grande joia do vinho branco de Santa Catarina é que é a vinhonhinha que é uva, que está assinando muito bem em Santa Catarina. A gente está ali numa altitude de 1300, 1300, 1200 metros de altitude. Só não quero cortar, ô Celso, nós estamos gravando aqui, por favor, Celso. Está gravando aí? Ó, você não vai vir fazer companhia para o nosso amigo hoje, vai ter um Alfredo. Um Fetutine Alfredo. Um Fetutine Alfredo. Ó, o Celso acabou de chegar, vocês não liguem que nós estamos gravando aqui. Celso, a gente acabou de chegar, você não vai ficar aí, quer ir embora já? Vou trabalhar. Ah, faça o favor de vir até aqui, por favor. A gente falou no começo do programa que a gente estava gravando hoje, todas as matérias foram feitas aqui no Seduc. Celso está aqui, o Celso Maiorque. Nós estamos na cozinha do Seduc, como eu estava dizendo, e hoje nós vamos fazer um Fetutine Alfredo. Fetutine. Vamos saborear um vinho de uva Malbec aqui, de Santa Catarina, do vinhedo, do nosso amigo Pizani, da família Pizani. Mas olha, o Pizani é conhecido, né? Ah, só assim mesmo ele trazer o vinho para nós, né Celso? Diria que é o melhor vinho do sul do mundo. Ô, louco, do sul do mundo. Olha o parecido com isso. Eu acho que permiti, que eu não tinha o prazer, servir um pouco de pecorino. Pecorino, olha só. Que é o que eu acho que realmente é feito o molho alfredo. Porque o parmesão é da região da Emília Romana, e o pecorino é da região do Lázio, região em volta de Roma mesmo, que é a origem do molho alfredo, o restaurante de Alfredo, que fica... Numa praça em Roma, não vou lembrar o nome da praça, certo? Só faltava também, que eu fico doido quando ele fala, ele dá a região da latitude, longitude, a cor e tal, barará, e é... Mas é isso. O italiano tem uma coisa muito bacana. O que o italiano faz? O italiano transforma a refeição num evento. É o que você faz aqui, né? É a minha intenção, eu faço um pouquinho. Vai ficar mais bonito ainda, gente, não desmerecendo o Seduc, obviamente, mas na cozinha do recanto do artista. Tá tudo sendo preparado pra que daqui, no máximo, 30 dias, a gente comece a gravar os programas lá no recanto. É uma novidade, graças aqui ao nosso amigo Celso Maior, que é o nosso parceiro, a Global Corp, que tá junto com a gente. E o Dirceu Vaz, quero mandar um abraço pra você, Dirceu. Vamos voltar com a MV aí no programa, rapidinho. Já organizou o departamento de marketing dele lá, e logo, logo a MV tá com a gente. Bom, nós estamos falando de vinho, você não vai ficar pra comer com a gente, é massa? Não, não. Tem que ir embora? Tem que trabalhar ainda. Ah, então tá bom. Aqui o descanso, eu vou trabalhar em casa. Ah, então tá bom. Agora ele vai começar a trabalhar, então tá bom mesmo. Bom, um abraço, vocês vêm. Guarda um pouco de livro aí. Pode deixar. Um abração, tchau, tchau. Obrigado, Celso. Nós vamos chamar os comerciais agora, rapidinho a gente já volta pro Pizani e continua com esse assunto maravilhoso sobre vinho. Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues